Vamos e vemos. Amanhã acabou essa palhaçada. Amanhã acabou. Tá horroroso isso aqui. Sim, amanhã acabou. Não, amanhã a gente vai arrumar. Acho que o pessoal tem, sabe? Olha assim, fala, meu Deus do céu. Não. Olha, conhecendo o Davi como eu conheço, ele deve estar muito agoniado aqui. Mas eu tô. Davi é extremamente higiênico e organizado. Amanhã a gente vai arrumar. Cara, sinceramente... Tipo assim, outro dia eu entrei aqui e limpei duas vezes esse quarto. Ela é acostumada a limpar. É, eu sou vivo. Eu a limpei duas vezes. Mas eu vou limpar amanhã. E depois foi de novo. Aí eu já vi que não tem mais o jeito. Eu limpei umas duas, três vezes antes de tudo. Antes de... Quando tinha todo mundo aqui. Só que aí eu limpava. Gente, olha aqui. Amanhã eu e Isabelle vamos arrumar isso aqui e acabou. Pronto. Isso aqui é treinável. Tu ajeita as roupas direitinho num canto. E aí, quando desarrumou, tu vai lá e dá uma ajeitadinha. E pra fazer... Tu passa trabalho uma vez, mas pra fazer a manutenção depois é pouquinho. O brabo é isso aí. Deixa tempão. E aí depois deixa... E outra que tá no chão, né? A roupa limpa. Não, gente. Mas dá um desconto pras meninas. Tá assim porque elas voltaram do paridão. Aí diz, faz mala, faz mala. Gente... O que aconteceu aqui? Caraca! Tô igual que ele mesmo tava ruim. Parece que piorou. Meu Deus. Temático. É. Parece que é o remake de Avenida Brasil. Só faltou a Mãe Lucinda passou ali. Gente, a cama é baú. Mas eu vou falar pra vocês, gente. Joga dentro da cama. Eu vou falar pra vocês. Eu conheço a Alane de antes do programa, né? Que eu já vi ela num show meu. Em São Paulo, em alguma cidade no interior de São Paulo. Você lembra dela? Soube que ela é super safada. Lembro. Você acredita que eu lembro? Quando ela foi pro Big Brother que eu ouvi, eu falei, gente, mas eu lembro dessa menina. É, e ela fala muito de você lá. Então, ela dança as músicas inteiras, as coreografias todas, gente. Eu fico muito feliz de ver ela super amando, assim. E eu lembro dela num show meu, uma vez, que ela foi, eu olhei pra cara dela e falei, Nossa, você é linda! Que linda, uma bagunceira! Alta, modelona, assim, toda gata. E eu lembrei, porque eu falei exatamente que ela era bonita. Aí depois que ela entrou pro programa, aí viralizou esse vídeo. Mas e sobre a bagunça, Marina? E é sobre a bagunça? Gente, eu sou bagunceira, então eu não julgo ninguém que é bagunceira. Você é bagunceira nesse nível? Meu quarto, quando eu era adolescente, não dava pra andar. Minha mãe fechava a porta do meu quarto, fingia que não fazia parte da casa. É aquele guarda-roupa que tá fechadinho, arrumadinho. O quarto tá uma lindeza. Quando você abre, vem aquela lixurrada de roupa. Mas a minha roda, eu botaria tudo no saco de lixo e botava lá na porta. Não, o sonho da minha mãe era colocar fogo no meu quarto. Jogar de roupa todinha na piscina. Hoje em dia, eu arrumo mais, porque virei adulta, né? Afinal, e criei consciência, mas assim... A gente finge, né, Marina? A gente finge. Agora, se colocar as coisas na mochila da Alane, acho que cabe, né? Ela já andou pegando pente da Pitel. Para de falar dela assim. Você vai ser muito criticado, hein? Não fala da Alane assim. Será que não é um efeito psicológico que acontece do seguinte? A bagunça que tá na sua cabecinha, o caos que tá na cabeça deles é representado pela bagunça do quarto. Quem tem as ideias mais organizadas é mais organizado. Quem tá mais caótico... Aí tô com as ideias organizadas. Claro, Jojo. Você faz terapia. Ih! Olha, eu vou te falar, tô de umas três sessões sem ir. Aí minha psicóloga falou assim, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, eu preciso processar ela. Já três, já pulamos três sessões. Eu falei, ainda tô em processamento. Aí o quarto vai ficando bagunçado, aí volta... É, não, porque se fica... Mas você é bagunçada, Jojo? Não. Não. Se eu ficar vindo toda semana, já na outra eu não tenho história pra contar. Então eu espero acumular as coisas pra me contar. Tchau. Tchau.